Eu amei o tema, tipo quando a Mari me falou assim, gente risco, claro, adoro, então esse é a arte do nosso calígrafo e para mim risco é um negócio que está muito sempre nos nossos dias, às vezes a gente nem se dá conta, né? Então, por exemplo, ontem, que foi meu aniversário e eu bebemorei bastante, então eu já fui dormir com o risco de não ouvir o desperdador, era um risco sério e acordei hoje com aquele risco tipo da ressaca atrapalhar demais, mas eu acho que a gente vai sobreviver, vai dar tudo certo, então vocês estejam empáticos comigo, Então, bem-vindos ao Creative Models e vamos lá, quando eu penso em risco, para mim, o risco ele tem duas dimensões específicas, tem uma dimensão que é tipo vou me jogar em algo que vai me provocar um problema físico, sei lá, paraquedas, Bung Jump ou qualquer outra coisa assim, tem cicatrizes ainda de sair louca de bicicleta, que não era menor, que não era sancionava muito, né? A gente meio criança e adolescente, acho que pode tudo, com o tempo do queijo, no homem, faz parte, né? São riscos que a gente assume uns mais e outros menos, eu aprendi a ser um pouquinho mais pé no chão com esse e não vou muito nessa área. E tem o risco do insucesso, do tipo de se jogar em algo que não necessariamente vai funcionar, pode ser que funcione, pode ser que não. E eu vou falar mais desse risco aqui, esse risco que está muito na minha vida. E aí tem uma coisa que, para mim, está muito presente, que são minhas borboletas de estimação. Elas vivem no meu estômago, eu as alimento e eu gosto da presença delas ali, eu vivo bem com elas. Então, para mim, isso não é um desconforto, é um conforto. Se está tudo muito, se elas estão muito ali dormindo, tipo, puta, tem algo errado. Então, acho que essa é uma coisa que conecta muito para mim e fala muito com a minha vida. E aí eu vou contar um pouquinho, vou fazer meio que um passado futuro aqui com vocês, tá? Posso. Eu sou de Porto Alegre, eu sou gaúcha também, mas, tipo, não é uma segregação nem nada, né? Não é uma coincidência. E aí eu comecei a trabalhar com uma outra empresa lá, estudei lá, até que eu fui parar na Portola Company, né? Lá no Jornal Sul, tipo, sonho de consumo, né, gente? Nossa, gente, fui trabalhando nessa empresa, uau! Eu fiz administração, marketing, era uma especialidade, cadarão. Aí fui lá para o marketing da regional, ainda a Marissa, né? Uma menina. Pô, aquele sonho incrível, gente, incrível, projetos incríveis. Aí, isso durou um ano e pouco, e a minha área acabou. Tipo, a Copa Boa, tipo, o bluf explodiu. E eu não tinha mais espaço, não tinha o que fazer, a Copa Boa estava passando por uma super reestruturação. E eu pensei, e agora? Agora eu vou embora para São Paulo. Não sei para quê. Mas, aquele espaço ali não servia mais, então, primeiro risco, porque eu não tinha nada, gente. Eu tinha uma mala, um pouquinho de dinheiro, eu era uma analista ainda, e alguns amigos. E tipo, mas vamos ver o que vai dar. Estava aberta a temporada do sofá. Na época, o couch surfing não era moda, isso aqui era 2003. E aí eu fui para o sofá de um amigo, do outro. E aí, eu estava lá na casa de uma amiga já há uma semana, e ela ficava lá durante o dia, ela não prestava o notebook dela, não tinha esse recurso tecnológico. Ficava lá, caçando, desculpa, palestras que estavam rolando e tal, tentando me encontrar no mundo de novo, ver o que eu ia fazer. E aí, um dia, eu ainda não tech, porque hoje eu sou bem tech, bem geek, eu desconfigurei um negócio no browser dela, ela ficou louca, surtou, deixamos de ser amigas nesse momento, e ela não se postou de casa. É, exatamente, sorrindo dela. Nunca mais nos falamos, claro. Por causa de prova. Hã? Por causa de prova. Por causa de prova, exato. E aí, eu falei, cara, eu estava saindo do prédio. Na porta do prédio, eu coloquei Samanta. Samanta, eu tinha conhecido na coca. E ela era da Regional São Paulo, e aí ela disse, o que você está falando aqui e tal? Eu contei a história, e ela disse, não, vai para a minha casa agora. Então, assim, eu acredito muito nisso. Tem anjos que vêm na vida da gente, se alguém não acredita, eu acredito. Então, Samanta foi lá, anjo. Minha coleta foi uma das coisas, uns momentos mais mágicos, e se eu me emocionar, desculpem. Mas, esse foi um momento bem marcante. E aí, fiquei mais um tempo na Samanta, e fui para o outro sofá da Sabrina, e eu aluguei um quartinho de uma senhora, que alugava quartinhos para alunos, esse quartinho da curva, aqui e tal. E foi, eu passava uns dois meses, nesse talk surfing aí, e eu fui convidada para trabalhar na Oi, na Telenato 1000. E aí, eu arrumei a mala e fui. Parada de marketing, lançar banda larga, não sei o que, essas paradas. Então, a gente não estava na larga, gente. Olha só, não dá para agitar um negócio desse. E, tá lá, passei um ano, dois anos, e a Coca me convidou de volta. E aí, gente, com todo amor do mundo, voltei para São Paulo, para a região nosso sudeste, um praio de marketing. E aí, começou uma trajetória super bacana, muito feliz. E aí, a Coca me levou para o Rio, e aí, foi, e eu, enfim, fazer mudança, a gente só craque, se alguém precisar de alguma dica, é só pedir. Aí, fui para o Rio e estava aí, sempre marketing, branding, porque estava tudo muito calmo, né? Então, estava parada demais, tá, eu vou voltar para São Paulo, mas eu não queria mais rápido. Não, estava tipo, tem outra coisa, né, gente? A gente estava, assim, em movimento. Me joguei, a passo e os lados, para a área de negócios, e assumir uma gerência de grandes contas. Era uma promoção, uma mudança radical, já. Juro, teve cliente que queria me devolver para o marketing. De verdade, o primeiro ano, assim, eu não sabia de jeito que eu estava. Era tudo muito novo, muito novo, era muito diferente. Porque uma coisa é a gente trabalhar para dentro, né? Era eu, um time, pensando, consultor, brand, etc. Outra, eu vou sentar com caras, tipo, summer, cinemática, habibis, girafas, assim, tinha, acho que eram nove contas. Caras locais, globais, para negociar com o trato, para falar de planejamento conjunto. Gente, outra história. E, assim, foi um risco alto. A Milena, que é uma gerente RH, me disse assim, cara, isso é caminho rase. Você está maluca fazer um negócio desse. Eu digo, não, mas eu quero, eu preciso ampliar a minha visão das coisas. Não quero só ser do marketing, eu quero ter outras habilidades. E aí, o primeiro ano foi muito ruim. Foi muito difícil. Não vou dizer que não foi. As borboletes agitaram aquele ano inteiro. Mas o segundo ano foi bom. E o terceiro ano foi incrível. E os clientes que queriam me enxotar, não queriam me largar mais. Então, foi um risco que valeu a pena. Foi muito legal. Então, tá, bacana, tudo lindo, tudo confortável. Tá, mas vamos mudar de novo. E aí, a porta do dia, eu perguntava para o colegre. Porque eles queriam alguém que conhecesse um pouco mais de lá, alguém da regional, alguém que tivesse uma habilidade, que ajudassem no mercado e tal. E eu, gente, não sei. Não sei se eu quero, não sei se é para mim. Eu sei de lá tanto tempo, né? Isso aqui era 2012. Bom, tudo bem. Eu fui, né? Tem toda aquela conversa corporativa e... Tá, vamos lá. Três meses depois... Assim, e agora? Não é isso. E aí, eu comecei a me questionar muito. Mas assim, muito. Tipo, mas como é que eu vou fazer? Vou ficar indo e vindo? Vou ficar nessa pinga? Vai para cá, vai para lá. Muda de cigarro. Gente, foram várias mudanças no espaço de tempo. Não foi um novo. E aí, eu encontrei um refúgio na perestróica, que eu não sei se é o que eu vou falar. Comecei a fazer vários cursos lá. Conheci a Mari Butti, em quem eu trabalho hoje. Que foi a primeira pessoa que começou a me ensinar um pouco de técnicas de metodologias de novação e tal. E aí, eu comecei a realmente entrar numa vibe de... Acho que tem todo um outro mundo aí fora. Que eu não estou participando. E aí, eu me joguei. E essa sou eu mesma, tá? Essa fala é muito... E aí, foi isso mesmo. Essa foi a minha sensação de cair de roupa e tudo, numa piscina que eu não sabia a literatura, profundidade, nada. E aí, eu fui para uma startup. Eu voltei para São Paulo. E fui trabalhar no Descomplica. Descomplica ainda na cena. Uma startup de educação. Não sei quem me conhece. Eu sou muito apachalada por eles. Eu sou muito fã do Marco, que é um senhor fundador em cara brilhante. E aí, caderno em branco, sem linha nenhuma. Tudo de novo. Porque, cara, a gente não sabia nada. O negócio estava começando. Eu estava assumindo a parte de desenvolvimento de negócios. Então, realmente, estava naquela outra veia, né? Não a arte. Um dos propósitos mais maneiros do mundo, para mim, hoje, que é trabalhar em educação. E, tipo, saber que você está influenciando e ajudando em ter uma vida melhor, de alguma forma. E aí, eu tive que me reinventar muito. Porque daí, eu tive que me reinventar com... Não só no formato de trabalho. Porque o formato de trabalho de uma startup é muito diferente. Você não tem aquele monte de área pronta para te ajudar. Você não tem pesquisa para te dar certeza das coisas. Você não tem estruturas. Você não tem processo pronto. Não tem. Você está ali para construir isso. E, mais do que isso, você tem uma invenção pessoal. Porque a minha renda é o 40%. Aquele mundo glamouroso da corporação te proporciona, né? Claro, pelo seu trabalho, te proporciona muitas coisas, né? Financeiramente falando, muitas coisas bacanas. E eu tive que aprender a viver de outra forma. De um jeito mais simples, assim. E normal. E ok. Assim, tá? Tipo, sem dor. É... Então, esse foi o momento. E aqui foi 2013. Fazer três anos. Foi abril de 2013. Exatamente abril de 2013. Que eu comecei a virar uma outra atriz. E aí, eu passei dois anos com o Marco. Ajudando. Então, não descomplica que nasceu. Sei lá, nessa época. Acho que tinha umas 30 pessoas. Hoje tem cento e tantas. É uma boa fama de muito sucesso. A minha área já estava bonitinha. Redondinha. Bacana. A gente estava funcionando. E aí, eu já estava mais envolvida em metodologia. Já estava fazendo uns frilas. E aí, eu me facilitando o workshop, etc, etc. E aí, eu mudei de novo. Aí, há um ano atrás, eu comecei a fazer parte do time núcleo da Noana. A Noana é uma consultoria de inovação, transformação de negócios. A gente pega problemas dos nossos clientes. Olha para aquilo e pensa que tipo de metodologia eu posso usar para ajudar esses caras a resolver um problema. Tudo co-criado, desde a proposta, a gente co-cria tudo. E aí, de novo, estou aqui ainda experimentando ainda nessa vida. E aí, faço outras coisas. Aí, tem pesimônios. Aí, tem umas outras coisas que eu amo, é muito engraçado. E aí, tem projetos lindos. E aí, tem, sabe, estilos do Taiton Siena que vai ser uma galida. Coisa mais incrível do bom. Enfim. E aí, a vida vai, né? Te levando. Então, se eu pensar hoje, além de conviver bem com a sensação do risco, do desconforto, acho que tem umas outras coisas, assim, que me ajudaram muito nisso. Um, apoio. Tipo, ter alguém que me dissesse assim, não, tá? Pode, aconselho. E para mim tem um lado da família aqui, que é super forte. O meu pai sempre foi um cara que disse assim, vai para ser feliz. Ponto. O resto, é consequência. Minha irmã, amigos, enfim. Foi muito legal. Cada vez que eu fazia um movimento maluco, eles sempre fazia... Nossa, que bacana, que coragem. Então, são coisas boas de mim. E isso, acho que me ajudou muito também a tomar todas essas decisões. Eu podia fazer muita coisa porque eu tinha feito um colchãozinho mínimo. Não dá para ignorar a questão do dinheiro. De boa, eu preciso mentir para vocês e dizer, ah, não, tudo lindo, maravilhoso. Não, a gente precisa sobreviver, né? Tem conta para pagar. Tem, né, apartamento, casa, luz, etc. Então, todos os movimentos foram minimamente calculados. Não tanto, porque também eu me jogo e acho que depois vai dar certo. Mas tinha um mínimo aqui. E eu criei um racional que era tipo, se eu vou viver 80 anos, se eu tirar um ano para arriscar, é só 1,5% da minha vida. É pouco. Então, tá bom, vou me dar isso um ano. Aí virou dois. Agora eu estou no terceiro. Então, mas aí continua. E está indo. E estou assim, sabe? Acho que eu estou aprendendo muito ainda. Ela tem muito pisco que aparece, muita coisa nova. Mas está sendo um processo de construção muito bacana. Então, acho que eu não cheguei no... Não sei onde é que eu vou chegar, mas esses 4,5% que eu já avancei aqui, por enquanto está tudo bem. Está valendo. E aí, para terminar, eu queria deixar uma provocação de futuro agora. Eu tenho muito no meu passado, mas queria fazer outra referência. Até algumas décadas atrás, a gente vivia num tempo em que não tinha globalização, tinha conexões e tecnologia, em que a gente conseguia... As coisas iam caminhando de um jeito muito binhado, né? Muito mais previsível e tal. E hoje não. Hoje a gente tem uma curva de transformação exponencial. Eu não sei quem já leu ou já ouviu falar da simpardagem, né? Da simpardagem, do... Isso aqui vem do livro do Peter Dagen, que chama abundância, não sei. Já leu, é bem legal. E aí, a tecnologia faz com que hoje a gente tenha... A gente não consegue nem prever o futuro direito, né? Só que tem uma referência, se no raciocínio linear eu der 30 passos de 1 metro, eu vou caminhar 30 metros. No raciocínio exponencial, se eu der 30 passos de 1 metro, eu vou dar 26 voltas no planeta. Então, é outra parada. Então, na verdade, o que a gente estava falando é tipo, não dá pra prever nada, gente. Não dá pra saber o que vai acontecer. Tem muita coisa... A gente, assim, muito... Não sei lá onde eu digo, vamos parar. Não tem resposta ainda. A gente, cada dia, começa a ler umas coisas muito loucas. Assim, eu gosto de ficar lendo essas coisas meio ricas, meio nerds. Eu me sinto, assim, tipo, mais longa com os troços de nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, realmente, não sei o quê. Tem um monte de gente reinventando muitas coisas. A gente realmente está vivendo um momento de revolução, não sei se eu chamo digital, tecnológica, cultural, acho que está tudo junto, do que muitos modelos e muitas coisas estão sendo reconstruídas. Tem muita coisa sem resposta. E nesse contexto, até tem um sociólogo, eu não vou lembrar o nome dele, que ele vai ver que as pessoas daqui pra frente ainda vão mudar de carreira, de empresa, 11 vezes, na média, ao longo da sua vida ativa. 11 vezes. Eu estou tranquila ainda, tem muita coisa pra fazer. Cada vez que a minha mãe me olha, assim, agora, a minha filha vai dizer, não, tranquila, mas ainda tem muita coisa diferente que eu vou inventar nas próximas anos, eu acho. E, então, assim, qual é o modelo de vocês? Como é que vocês vão se reinventar nesse mundo de futuro que X, porque não dá pra saber, como é que vai ser isso? Então, tem gente que curte mais isso de jogar, e assumir os riscos, etc., tem gente que menos. Mas, assim, dá um passinho, assim, sabe? Onde é que eu consigo me inserir nesse contexto de transformação tão intensa? O que que eu consigo fazer aqui? Como é que eu também, assumo os riscos em uma lata, absorver esse momento que eu acho, eu particularmente, acho tão mágico, tão incrível, tem tanta coisa bacana pra você. Então, pra mim, hoje, me parece que assumir risco nunca foi tão sensato, de verdade, minha sensação, muito pessoal, claro. E aí, eu queria deixar uma das frases que eu curto muito, que é essa daqui. Não sei quem escreveu, mas, muitas vezes, medos são coisas que a gente conta pra gente mesmo e não são, né? Então, não deixe esses medos me adaptarem, vocês, em coisas que vocês realmente, não acredito. Obrigada.